Salve, salve galera, beleza? Bruno Bari aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, hoje, final de semana, mano, sol de rachar e onde que a gente tá, rapaziada? Estamos aqui no Speed, é isso mesmo, mano. Podia estar na praia lá, curtindo um salzão, mano, né? A gente tá aqui na pista. Hoje tá rolando arrancada de caminhão, velho. Sério, vocês têm ideia o que que é isso, arrancada de caminhão? Eu nunca tinha visto uma arrancada de caminhão, vou ser sincero. A poluição aqui é um negócio absurdo, mano, esse caminhão salta de fumaça. É muito grande, mas é muito legal ver essas arrancadas, esses caminhãozão aí, é muito doido. Se liga a fumaça, mano, nossa senhora. A galera ali, ó, no cabarote, vai morrer de fumaça em casa, aí, ó. Fica todo muito cheiroso aqui, ó. Que ligação, é uma fumaceira, velho, sério. Mano, eu não sei como é que a galera consegue ficar aqui no Fox, é muita fumaceira, velho. Esse caminhão aqui tá fofinho pra caramba, mano. Nossa senhora, velho. É a mesma coisa que o cara fumar uns 500 cigarros de uma vez só, assim, ó. Dá uma tracada, 500 cigarros, é a mesma coisa, velho. Rapaziada, mais um motivo de eu estar aqui hoje, mano, é porque... Eu não vim aqui por causa desses caminhão, não vou falar a real, né, velho. Eu vim aqui porque olha como é que tá rolando o cenáriozinho do drift aqui na região. Se liga aqui atrás, 3Z, isso aí, mano. 3, 350Z. 350Z que tá praticamente original, mano, do Rodrigo. A de Floripa, veio aqui andar com nós hoje. Esse aqui não é bem um 350Z, pessoal. Esse aqui, ele era um 330, porque ele faltava um monte de peça, mas eles já arrumaram algumas coisas. Então, ele tá mais que um 345Z. Aqui, não tinha. Eles fizeram meio que, tipo, massa. Ficou horrível, mano. O bagulho ficou acabamento horrível. E ainda tá faltando a lanterna traseira. Então, por isso que é 345Z. Na hora que tiver a lanterna, aí vai ser um 350Z. O aerofólio, né, eles já colocaram, mano. Aquele aerofólio era meu. Igualzinho esse aqui. Só que ele é de fibra de vidro. E esse aqui, eu não sei o que o Marcelo fez aqui, mano. Mas a base é igual a minha. É o mesmo molde do meu. Ele usou, ó. Vocês tão vendo, ó. É o mesmo molde, o mesmo suporte. Mas a galera tá muito empenhada. O Marcelo, o dono desse carro, ele começou agora no drift. Olha a quantidade de patrocínio que ele já tem, mano. Ó, já tá encarnadão. Ó, esse aqui é o Marcelo e o Rodrigo, que são os donos do carro. Que vocês são irmãos e compraram o carro pra fazer drift. Isso não vai dar certo, mano. Não, não. Só pra prender. É muito ciúme, é muito ciúme. Só pra prender e depois comprar outro. Se alguém quebrar, quem que paga? Os dois? Os dois, né. É isso aí, mano. E meu zetinho tá aqui, ó. A gente vai dar uma brincada agora. Rapaziada tá prendendo, né? Já que tá rolando o arrancadão de caminhão, a gente não vai conseguir acessar a pista. Então a gente vai ali no estacionamento, dar uma brincadinha só pra galera já ir pegando a mãe, drift e tal. A gente vai fazer umas brincadeirinhas ali. Como tava rolando o arrancadão, a gente montou uma pistinha aqui no estacionamento aqui atrás só pra brincar. Tá meio perigoso esse local. Aê, difícil, hein, rapaz? É, complicado. É isso aí, rapaziada. Só uma brincadeirinha de leve, mano. A galera vai continuar treinando aqui. Eu não vou poder ficar, eu preciso ir embora. Mas a rapaziada vai continuar andando. E é isso aí, o esporte aqui no Brasil evoluindo, mano. Cada dia tem alguém comprando carro e começando no drift, é bem legal. E eu sempre gosto de ajudar todo mundo, pessoal. Quando eu comecei, alguns pilotos me ajudaram. Então eu faço questão também de tá ajudando todo mundo pra fazer o esporte crescer. Eu troquei as rodinhas do Z. Vocês lembram que tava dourada. Eu instalei a verde agora. E as douradas tão aqui na caminhonete porque eu vou levar lá na borracharia 7 pra pintar elas de verde também. Rapaziada, eu tô aqui na borracharia 7, então. E a gente vai pintar a roda de verde, mano. Eu sei que muita gente curtiu o dourado, né? Mas não é muito a minha cara. Então eu vou pintar de verde, pessoal. Não tem jeito. Eu sei que muita gente curtiu o dourado, pessoal. Realmente é bonito. Eu gosto, mas não é muito a cara do Z. Então, esquece. Vão ficar tudo verdinho, igual aquela ali, ó. E, pessoal, pra todo mundo que for aqui de Blumenau e região, eu vou tá deixando aqui na borracharia 7 alguns adesivos. Isso mesmo. Vocês podem passar aqui e pegar. São dois pro pessoal. Um de cada modelinho. Teiramente grátis. Só chegar aqui na borracharia 7 e pedir. E vocês já vão levar pra casa os adesivos aqui do canal, beleza? A tinta tá aqui já. O amarelo e o limão desenvolvido por mim. E a gente vai usar ela pra pintar as rodas. As rodas já estão aqui. E aqui o estúdio de pintura, né? Que a gente faz toda a pintura. Eles colocam a roda aqui. E ela fica girando. Fica fácil pro cara pintar. E olha que legal, pessoal. Eles estão fazendo roda diamantada. Se liga como é que funciona esse processo. Olha o resultado final. Clape aí. Bem, tô chegando já em casa agora. E eu não mostrei o 370Z pra Evin nessa cor. Eu sou bem chato mesmo assim. Eu faço suspense. Vocês viram que o carro ficou pronto já faz alguns dias. Mas até então eu não tinha nem postado nada no Instagram. Só uns snapsinhos, teasers aí. Pra dar um suspense pra galera. E eu fiz a mesma coisa que a minha namorada. Eu não mostrei pra ela. Pra ela ficar com curiosidade. Ficar ansiosa pra ver o resultado do carro. Sabe que a minha namorada, ela gosta também dessas coisas de carro. E ela fica interessada. Saber se ficou legal e tal. Então ela tá bem curiosa pra ver o resultado. E eu vou chamar ela agora. Pra ela ver. E como ficou o 370Z azul. E vamos ver se ela vai gostar, né mano. Não sei se vocês gostaram. Mas eu quero saber a opinião dela. Eu acho que ela vai gostar, galera. Ou não, né. Pode ser que o fato do carro ser muito chamativo. O carro esportivo, às vezes ela fica com um pouco de ciúme e tal. Mas eu acho que ela vai curtir e... Mano, eu acho que ela vai querer dar um rolêzinho também. Oi amor. Oi. Ai que chique. Olha só, tá dando produzida. Tudo bom? Tem uma surpresinha pra ti? Pintou. Não, não pintei. Envelopei. Plantou. O carro. De azul. Vamos lá ver? Ficou bonito, né? Fala a verdade. Quer ouvir a verdade? Ou tu quer ouvir? Eu sei que tu gostou. Para de ficar se enrolando. Ficou bonitão pra caramba. Olha só, azul e tal. Mas a roda tá meio prata, meio dourado. Não, a roda... Esquece a roda. A roda a gente não acabou ainda, mas vai ficar bonita. Mas fala a verdade. Gostou ou não gostou? Gostei daqui, ó. Os passarinhos cagaram aqui. Eles estavam com diarreia, mano. Cagaram tudo o carro aqui. Tá legal? Porra, legal. Mó trabalheira a gente teve pra envelopar o carro. Tu fala que tá legal. Achei que ia falar que tá lindo. Não combinou com a roda. Não combinou com a roda? Não. O escuro? Esse dourado no meio. Não, o dourado é caquinha. Eu não tirei ainda, entendeu? Eu vou tirar. Tá dourado aqui, mas a gente não tirou aqui, ó. Tem que tirar com cuidado aqui, ó. Ah, tá bonito. Bonito, né? Sim. Tu não acha que vai chamar um monte de atenção na rua, assim? Tu acha que as menininhas vão olhar bastante agora? Não? Vão, né? Vão, né? Mas quando eu andar, tu acha que também não vai chamar mais atenção, né? Vai, vai chamar atenção, porque daí tu vai deixar o carro morrer. Aí o pessoal vai olhar. Vai ficar duas horas pra estacionar, pra fazer baliza, aí vai chamar bastante atenção. Eu não faço baliza com esse carro. Perigoso, né? É. Só vaguinha que deve estacionar de frente, que daí não tem risco de bater a roda. Ah, tá. Eu pintei de preto. Ficou legal, né? Gostou detalhezinho, né? Você apagou o nome, né? Não, mas todo mundo sabe que isso é Nissan. Todo mundo homem, né? Não, não. Todo mundo sabe. Mulher não entende essas coisas. Não, mas tá bem isso. E aí, vão dar uma voltinha? Vou deixar tu andar. Vai me deixar dirigir? Vou, vou deixar dirigir. Ah, é? Mas você só tem que acertar três perguntinhas. Sobre o carro. Ah. Você vai dirigir ele, tem que acertar. Vai fazer drift, tem que trocar roda. Vai andar com esse carro, tem que acertar perguntinhas. Pode ser? Eu já vou entrar no carona, então. Não, não. Mas é perguntinha fácil. Ó, três perguntinhas bem fácil sobre o 370Z, tá? Primeira pergunta, eu sei que tu vai acertar e vai tirar de letra. Quantos cavalos tem o 370Z Nismo? 370? Perto, 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 perto. 370 porque é 3.7, a cavalaria não tem nada a ver. Vou dar uma dica. Parece outro carro, né? O número coincide com outro carro. 350 cavalos. Ó, acertou. Mas a dica foi fácil, hein? Mas acertou, acertou. Acertou. Segunda, segunda. Segunda pergunta, hein? Quero ver. Quantas marchas tem o 370Z? Seis. Mais a ré. Na ré nunca conta. Ah, tá. Não, são seis marchas, tá? Acertou, beleza. E a última pergunta, essa eu tenho certeza que tu vai acertar. O 370Z tem um sistema que faz alguma coisa automaticamente quando passa a marcha. O que é essa coisa? Punta taco. Ô, louco. Ó, louco. Acertou tudo, mano. A gente não combinou, né? Ah, não, é esse? Punta taco, isso aí. Faz assim? Faz o quê? Ó, chave. E eu também trouxe uma almofada, que até combina com o carro, ó, azulzinha. Chique, né? Essa é pra ficar mais altinha. Você tá me chamando de pequena. Mas você é pequena. Você sempre fala que não consegue ver nada, agora com a almofadinha vai dar pra ver tudo. Melhor a almofadinha, né? Aham. A chave, Tony, tá no lugar aí já? A chave é keyless. Não precisa colocar no lugar. Só deixa aqui. A gente só vê se tá perto, né? Tá, tá. Pela praia? Vamos pela praia, né? A gente mora na praia, ó. A praia é ali, ó. Vamos pela praia, né? Falei de mão. Primeira marcha. E agora no mercado, né? Comprar umas coisinhas, né? Comprar uma água nova com a borrota lá em casa. E vai devagarinho, né? Tô devagarinho. Não, só avisando, assim. Só avisando. Sério que vai no mercado, ó. Nós temos que ir no mercado comprar água, ó. Ai, é padeira, amor? Eu fiquei preocupada quando falou mercado. Por quê? Porque lá no mercado é ruim estacionar, então. Ah, mas quer dar a volta, tem que fazer tudo. Tem que sair, tem que estacionar, tem que manobrar, tem que fechar o carro. Verificar se as portas estão fechadas. Tem que fazer tudo. Começar a fazer um contrato? Não, não tem nada de contrato, ó. Quer dar um rolezinho, tem que... Eu vou matar esse homem! Calma, ó. Mas ele atravessa na frente, nem tem faixa. Quer vir por aqui pra dar uma voltinha na praia? Melhor, né? Movimentado, né? Mais fácil do que atravessar aqui. Olha só, meu Deus! Que louco, que freada! É o... O freio, né? O freio é diferente. Olha, tá rolando uma feirinha aí. Duvido tu ir ali e fazer... Cortar giro e fazer borrachão ali na frente. Eu não sei cortar giro. Duvido. Não sei cortar giro. Não, obrigada. Se eu botar a mão, eu bato o carro. Não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Mulher que consegue fazer isso. Aí, ó. Ah, o que que é? Só muito bom. Que tá louco! Vou dar um rolezinho na praia. Olha que praia linda. Já que tu acertou quantas marchas tem um carro, tu podia tentar colocar seis marchas, né? Não, aqui. Vou botar uns 180 aqui na avenida da praia. Só vai dizendo que esse carro... Não, mas é só buraqueira aqui. Não, não. Ó, buraqueira. Só tem uns buraquinhos aqui. Ó, tá vendo? É, tem uns buraquinhos. Não faz assim, ó. Eu não tô fazendo nada. Eu tô reagindo à frenagem como tá sendo a força exercida. Não, tá tanto. É porque esse tênis é grande. Ah, o tênis. Ele é bem largão. Aham. E aí... Daí, o que que acontece? O problema do freio? Aham. O cara é desesperado ali, ó. É porque ele quer a minha presença. É, claro, claro, claro. Tá, e o que que tem o tênis? Mudou de assunto pro quê? Aham. É porque o tênis me atrapalha. Ah, o tênis atrapalha. Aí freia assim, bruscamente. É. Entendi. É, claro. Será que esse não era aquele tênis que você tava usando quando quebrou a caixa na direção? Não. É porque eu não fui com esse tênis exatamente porque ele tranca embaixo do pedal. Ah, entendi. Quando afunda bem grandão assim, embriagem. É verdade? Ele larga, ele tranca? Hum. Naquele pedal, nesse aqui, eu não sei. A gente tem que comprar uma sapatilha pra ti de pilotagem. E um macacão. Macacão também. Roça, né? Roça. Não. Tem que botar uma musiquinha. Não pode música. Não. Ó, o cara gostou do carro, hein? Ou será que gostou de ti? O que que ele falou não? Nada, ele só passou olhando pra trás. É o carro. Tem que ficar aqui, ó. Vou dizer aqui, ó. Passar olhando, eu já tô olhando aqui, ó. Tem uma retinha, dá pra dar uma acelerada, né? E o redo? Não, dá pra acelerar. Tem medo de quê? Tudo. Não? Aí, ó. Retão, retão, retão. Agora, reduzida, reduzida. Joga a segundinha. Por quê? Ó, o ponta-taco aí, ó. Ponta-taco, ó. Ó, tá tomando, ó. Viu? Se a gente não tivesse falado no início do vídeo que faz automático, o pessoal até ia achar que era tudo que tinha feito. Viu como a minha explicação faz sentido? Ó, ó. Aqui, ó, retão. Tem medo. Medo do quê? Não tem nenhum carro. Ai, meu Deus, vai devagar, vai devagar. Tá quase assim, amor, comigo. Me assusta fácil. Agora é hora. Agora vai ser tenso. Eu já vim aqui com esse carro. Já? Se eu precisava, vim no mercado. E esse era o único carro que tinha na garagem. Tu veio, mas nunca me falou nada. Eu não ia vir a pé na chuva, amor. E nunca me falou nada? Não, fiz fotos. Um monte de gente bateu fotos. Opa. O barulho eu tô comendo aí. Batesse alguma coisa ali, hein? Não, não bati em nada. Foi tu que bater alguma coisa ali, hein? Eu não. Aí, quero ver. Podia botar uma vaga lá no final, né? Ainda bem que tá cheio de vaga. Não, mas... Coloca uma bem pertinho ali, coladinho ali, ó. Eu não boto aqui, ó. Aqui é meio perigoso, hein? Ih, botou torto. Botei torto? Não, botou, botou. Precisa dar uma ajeitadinha. Tá em cima da linha. Sério mesmo? Uhum. Ih, vou deixar o carro morrer agora. Não vou. Não, você tá avisando pra não acontecer, né? Tomar cuidado. Tô com medo de bater no... Uhum. Não, não debocha de mim. Olha, não tá debochando. Eu falei pra tomar cuidado aí. Eu vou fechar o vidro? Uhum. É que eu tô no morrinho lá embaixo, se eu bater... Vai dar prejuízo, vai dar prejuízo, é. Pra ti? É. E daí, se eu sair muito forte... Acontece isso, deixa ela muito atensante. Aí, o carro, 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 carro. Meu Deus do céu. Moro, ele que tem que me ver. Eu não consigo ver a linha. Pode ir, pode dar uma redinha. Mas eu não consigo ver a linha. Eu não consigo ver a linha, cheiro. Que tem, joga mais... Tava bem certinho, seu palhaço. Não, aqui tá aí em cima. Dentro da... Ai, Bruno. Tá, só vai... Ai, Bruno. Ai, amor, sério que tu fez isso comigo? Tá bom, equipe. O que que eu fiz? Tava dentro... Ai, Bruno. Só pra deixar o carro morrer, cheiro. Vocês têm esposa, não façam isso. Porque a esposa estaciona certo. Tem que fechar o vidro. O problema é vocês. Tem que fechar o vidro. O meu também. Au! O que que deu? Ai, meu Deus do céu. Aí, essa é a minha pilota. Mandou bem, é isso aí. Curti o rolezinho? Da hora, não é? Curti, só deixei morrer uma vez. Uma vez, estacionada. Estou melhorando. Isso mesmo. É isso aí, rapaziada. O videozinho de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Galera, não esquece de deixar o like no vídeo muito importante pra gente continuar fazendo esses conteúdos legais aí pra vocês, beleza? E se vocês não são inscritos no canal, se inscreve aí pra ficar ligado de tudo o que acontece aí. Beleza, rapaziada? É isso aí. Eu sou o Bruno Bar. Eu vou ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri